O quanto é difícil hoje a gente esperar um processo no setor administrativo do INSS por vários meses e após essa espera longa você descobre que foi negado, certo? Indeferido. A partir daí você começa novamente uma longa espera que é enviar essas documentações para o Conselho de Recursos para reanalisar a decisão tomada pelo INSS negando esse processo que muitas das vezes por algumas falhas dos próprios servidores esse processo poderia ser apresentado algumas exigências e essas exigências poderiam salvar esse processo quando respondido. Quanto ao direito dessa pessoa ter, em muitos casos também quando vai para o Conselho de Recursos acaba sendo provido a favor do requerente, pois em muitos casos o INSS empurra a bola com o pé é na direção do gol, do interesse do INSS, mesmo sabendo que essa bola tem um número certo, que é o número do direito do cidadão. E isso serve apenas para adiar um pagamento de um benefício que provavelmente vai ser dado a esse segurado mesmo negando também no Conselho de Recursos as ações judiciais vão reconhecer diante de uma busca mais ampla uma forma mais completa, mais completa, dando, reconhecendo o direito do cidadão. É o martílio do Conselho de Recursos é o martílio do Conselho de Recursos da Previdência Social. Está na história da Maria Costa, nesse comentário que está aqui do lado. E eu vou, além de responder, vocês vão ter noção do tempo perdido que deveria ter decidido a história dessa cidadã. Bom dia, Verusa. Recebi isso do INSS. Primeiro, recurso interposto no dia 8 de 8 de 2002, pendente de decisão. Esses dados estavam no ESSREC, que é o sistema onde eles têm acesso aos processos, eles fazem essa busca através desse sistema. Eles têm acesso ao Conselho de Recursos e à Secretaria de Perícia Médica, onde buscam informações para andamento dos processos, certo? Segundo ponto, a decisão exagerada do acordo na segunda Câmara de Julgamento da quinta junta de recursos, certo? Em 10 de nove de 2023. Em 6 de nove de 2023, pela segunda composição adjunta da quinta junta de recursos, nesse setor, consta da decisão da conversão do julgamento em diligência. Então, já estava prestes a ser julgado nessa composição adjunta, que é apenas um braço, uma extensão, por conta de demanda de processos, certo? Ali, no momento próximo a ser julgado, organizando as documentações, percebe-se algum ponto importante que precisa ser revisto, alguma prova senexada, alguma busca ser feita, né? Ler um pouquinho mais, para entender um ponto específico, uma prova apresentada, né? Uma divergência entre os conselheiros, certo? Então, naquele momento, foi convertido em diligência, sem conclusão até o presente momento. Terceira fase, fase recursal, pendente, certo? Então, isso chegou lá, no dia 6 de novembro de 2023, se encontra na composição adjunta da quinta junta de recursos, sem conclusão até o presente momento. Essa diligência se refere a quê? A uma ação interna do próprio conselho de recursos? Há uma divergência de parecer, de opiniões? Há uma busca de mais documentos? O que há? Não há esclarecimento. Há uma diligência para busca de documentos dentro do setor administrativo do INSS? É o INSS que tem a responsabilidade de enviar tais informações? Essa diligência se refere a uma criação de uma exigência do INSS para buscar mais informações desse segurado? Qual o tipo de diligência? Se você liga, você não tem nenhuma informação. Então, hoje, vivemos um dilema onde o seu processo chega ao INSS, chega ao Conselho de Recurso e você não tem nada além das formas de andamento do seu processo, que muitas das vezes você tem informações desencontradas. Numa parte está concluído, em outra parte está em análise. Ele está concluído ou está sendo analisado? Ele está parado simplesmente no repositório do Conselho de Recurso ou no repositório do próprio INSS, aguardando tais exigências e tais diligências. E aí? Vai para lá, vai para cá, puxa daqui, vai para ali. E a decisão continua sem conclusão até o presente momento. Sem palavras. E ela me diz, poderia me informar sobre esse assunto? É o que eu acabei de citar nesse conteúdo. Você não tem clareza, você não sabe o que está acontecendo com o seu processo. Qual o motivo dessa diligência? É interna? Depende apenas do Conselho de Recurso da Previdência? Resposta? Referente a juntas de recursos, a composições adjuntas, né? Ou depende de mais informações de complementos do INSS para que possa dar andamento ao julgamento desse processo. O que nos resta? Esperar. O Brasil tem pessoas maravilhosas, onde tem paciência de gigante. Pois lidar com o INSS, lidar com o Conselho de Recurso, lidar com a justiça, é se ajoelhar e pedir a Deus. Pois, quem sabe, Deus tenha misericórdia, coloca no coração dessas pessoas que estão à frente desses processos. E possam andar mais rápido. Pois, se depender das nossas instituições, estamos ferrados. Que Deus te abençoe, que proteja Maria e que tudo vai dar certo. Um dia tudo vai dar certo, com certeza.